Você é o bem e o mal na minha vida Verdade e mentira, me tira do chão Você tão complicada e tão simples desse jeito Com muitas qualidades e defeitos Amargo e tão doce, filho do mel Você é o meu inferno e o meu céu Minha lucidez, minha loucura Bagunçando os meus sentidos Fala sério com você Viva em perigo Viva! Ai, 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 ai Esse amor me leva, esse amor me traz Ai, esse amor é ruim, mas ao mesmo tempo me satisfaz Ai, 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 ai Esse amor me leva, esse amor me traz Ai, esse amor é ruim, mas ao mesmo tempo me satisfaz Resolvi te esquecer Desisti, amo você Amargo e tão doce, filho do mel Você é o meu inferno e o meu céu Minha lucidez, minha loucura Minha lucidez, minha loucura Bagunçando os meus sentidos Fala sério com você Viva em perigo Oh, paixão Ai, 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 ai Esse amor me leva, esse amor me traz Ai, esse amor é ruim, mas ao mesmo tempo me satisfaz Ai, 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 ai Esse amor me leva, esse amor me traz Ai, esse amor é ruim, mas ao mesmo tempo me satisfaz Ai, 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 ai Esse amor me leva, esse amor me traz Ai, esse amor é ruim, mas ao mesmo tempo me satisfaz Resolvi te esquecer Desisti, amo você Então, vai dar conta Grande abraço à rádio Colmeia de Cascavel Que tamo chegando com o Renan quase em primeiro lugar lá Sério? É, a FM Tarubá E tem mais uma rádio lá que nós visitamos Cara, gente vira É, a Oeste Capital, né? É, a capital É, a capital Que faz o maior sucesso como locutora da West Capital Todas as manhãs O nosso fã clube funcionou lá Funcionou, é? Agora as três rádios estão numa briga pra ver quem toca mais o Willian Renan Antigamente tinha o lance da ficha lá, Dudu É verdade Do pai do Zezé lá, né? Bom demais, da conta, minha gente Quero mandar um grande abraço Aos nossos amigos e amigas Que assistem o Política Jola pelo Youtube e Facebook A Graze Ferreira da cidade de Canoinha, Santa Catarina Carlos Eduardo de Florianópolis, Santa Catarina Ao Marlon Ferreira dos Santos, Rio de Janeiro Um grande abraço a todos vocês e obrigado pelo carinho Bom demais, da conta, um abraço também ao pessoal que tá mandando torpedão aí Alô Curitiba, o pessoal aqui dos bairros de Curitiba A Helena Pereira, Marcelo Camargo Doutor Mozart, ali do UPA do Boa Vista Um grande abraço Ao Nene Bueno Ao parceiro e amigo Zonta de Cascavel E o Zaqueu Santos, da revista Clique Magazine Da cidade de Quedas do Iguaçu Aliás, o Zonta, né? Foi um parceiraço, né? Foi um parceiro Acompanhou a gente, aguentou esses dois malacabados lá O dia inteiro, Zonta Um abração, obrigado aí, viu? Por todo o apoio que se deu pra gente aí em Cascavel Maravilha Eu vou fazer um bate-bola com o deputado Mas antes você podia ouvir uma moda, né, compadre Renan? Tem alguma coisa? Eu sou fã de uma música Inclusive o deputado gosta muito dessa música também Do grupo Minuano, né? Qual que é a música, deputado? Vamos cantar junto com o seu Casamento da Doralice Vamos cantar junto com o seu Os mal acabados Deputado Grupo Minuano e o deputado O deputado foi baileiro? É baileiro? É pé de valsa? Como é que foi? Eu sou tataraneta do coronel Tico Chefe dos Lenços Brancos Sou gaúcho, né? Gostaria que você falasse um pouquinho De explicar pro telespectador A história do pessoal do Lenço Os Lenços Brancos Não, essa história lá de Palmeiras das Missões Onde vem Tá com o Lenço Branco aqui, né? É, Ximango Onde tem os Ximango e os Maragatos, né? E o coronel Tico, que é meu, tá travou Era o chefe dos Lenços Brancos Naquela peleia, né? E lá pra cá vem a nossa origem toda Contada por aí Que bacana, olha aí, ó Tivemos uma aula também de cultura aqui O deputado falou se ele foi baileiro Se ele gosta de festa Rapaz, cachorro que come ou vem É só matando pra parar Vamos lá também, casamento Vamos lá, casamento Ali só lá depois da minha família Ainda tá falando Aê! Um abraço pro meu favorão Tá curtindo aí Política e viola Tá vendo aí, Renan? Quem souber pode cantar, Julão Eu vou dançar Bandando bem ao pão Coisa melhor que tem Pra legal coração Eu vou, eu vou dançar Bandando de galpão Coisa melhor que tem Pra legal coração Bandando só fica animado Quando sai a doradice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Bandando só fica animado Quando sai a doradice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Agora é com o mano, vai lá Vou convidar uma morena parceira Dessada, sabida, viagem de rock Para dançar e comigo a noite inteira Pra tirar a feira da sola da rock Vou convidar uma morena parceira Dessada, sabida, viagem de rock Para dançar e comigo a noite inteira Vamos subir a seta com o menor Esse é o cantando bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Fica bem apaixonada E nós saímos cantando Levantando agora a estrada Vai lá na hora Vai lá na chinoca Vai lá na chinoca Ai na chinoca Toma a peito É o manquete É o chinoca Achei, bora Essa música aqui eu quero oferecer a um grande parceiro, um grande amigo de longas datas, cantor de festivais, hoje é jurado, uma salva de palmas aqui o Mano, parceiro, e eu vou fazer isso, quando eu falo que o Mano é cantor, porque ele canta mesmo. Bom, faz o refrão aqui e focaliza aqui o Mano, ele cantando aqui, só no refrão da Doralisa ali, vamos lá, vamos lá, que desaforo, né? Vai lá, Mano. Eu vou dançar, bandango de galpão, coisa melhor que tem, pra legal coração. De novo. Eu vou dançar, bandango de galpão, coisa melhor que tem, pra legal coração. Obrigado, Mano, por esse carinho que você tem com o Ilha Renan e com os nossos artistas aí. Muito obrigado. Obrigado. Bom demais da conta. Deputado, seu signo? Peixes. Um prato preferido, deputado? Churrasco, né? Estilo de música? Todas, mas eu sou muito sertanejo, gaúcho, sou muito popular. Última vez que você chorou? Rapaz, eu sou, meu coração é meio mole, meu coração, eu sou meio chorão. Não me lembro, mas eu me emociono fácil. Costuma usar uma frase, um dizer, um dia a dia? Não. Seguir as minhas convicções, sempre vou pela minha cabeça. Um arrependimento na sua vida? Não me arrependo de nada, que me arrependo talvez de alguma coisa que eu não fiz. Podia ter feito mais. O que lhe deixa feliz? Estar junto com a minha família, eu acho que a família está em primeiro lugar, sempre. Uma boa recordação. A minha família, eu sou muito família, estou sempre muito junto com a minha mãe, com meus irmãos, com meus avós. Sempre junto com a minha família, eu acho que se a tua família for bem consolidada, você pode ajudar e ajudar bastante. Um lugar. Campo Morão, minha terra. Um sonho. Ter um mundo melhor para todos poderem viver e com muito mais segurança hoje. Um presente marcante que ganhou na vida. O estudo, né? Eu acho que estudo, acho que é tudo. Começou lá com a minha avó na creche, com a minha mãe. Até hoje continuamos estudando, né? Porque, na verdade, a vida do ser humano é um aprendizado do contínuo, né? Então a gente tem que procurando aprender cada dia, porque senão quando você acha que já sabe tudo, mas você olhou para trás, o tempo já passou, você viu que você não sabe nada. Tem um ídolo? Não, não tem um ídolo, mas eu vejo em Jesus Cristo uma figura maravilhosa. Se não tivesse passado por aqui, eu não sei o que seria hoje, né? Então a passagem dele de 2015 anos atrás por aqui, eu acho que talvez seja a coisa mais marcante. Tem uma mania? Não, eu sou meio perfeccionista às vezes, eu cobro bastante das pessoas que estão comigo. Uma qualidade sua que você acha que é bom destacar, como pessoa, como pai, como ser humano, como amigo? Olha, eu sempre digo para os meus amigos, talvez não seja uma virtude, mas tem uma coisa que eu sempre digo assim, eu nunca deixo um companheiro na beira da estrada. Nunca deixo um companheiro na beira da estrada. Eu acho, talvez seja uma característica, não é que seja uma coisa boa, mas eu sou companheiro dos companheiros, não largo o companheiro na beira da estrada. Uma pessoa te perde quando... Mentiramente. E te ganha... Mentiu, mentiu, não tem conversa. E te ganha quando... Não, fala a verdade, companheiro, e no dia a dia, né? Eu sempre acho que a vida é uma consequência das coisas que você faz. Então, são as atitudes que ganham e que perdem. Se o papai lá do céu chegasse e falasse para o deputado, Deputado, você tem mais um dia para você fazer tudo o que você não fez na sua vida. E a partir desse dia, você está se despedindo daqui. Qual a coisa que você faria? O que você faria? Eu acho que é difícil, porque eu fiz tudo o que eu queria fazer nessa vida. Eu acho que poucas pessoas tiveram a possibilidade, como eu, de fazer tudo. E aí nós falamos muito do meu pai, né? Mas meu pai morreu e ficou minha mãe. E a ela eu devo muito, porque tudo o que eu desejei fazer, tudo o que eu quis fazer, o que eu me desejei fazer, ela sempre me apoiou em todos os sentidos. Então, eu sou uma pessoa que dancei, baile, brinquei, me diverti, trabalhei. Eu acho que poucas pessoas fizeram. Então, se eu tivesse chamado hoje, agora, eu ia dizer, olha, foi bom demais. Noite ou dia? Noite. Salgado ou doce? Eu sou do doce. Do doce. Eu gostaria que você definisse você como pessoa, Márcio Nunes por Márcio Nunes. Simprão. Simprório de tudo. Simprão. Deputado, eu agradeço muito aí a sua presença hoje aqui. E o William Renan tem muito a agradecer a essa casa, aos 54 deputados, onde a gente inclui você, nessa ideia que a gente trouxe ao deputado Traiano de fazer com que as pessoas, porque o artista também é assim. Às vezes, a gente faz o show rindo por fora e chorando por dentro. E, às vezes, as pessoas olham mais o lado artístico nosso. Mas ninguém chega e pergunta, e aí, você está bem, está feliz? Como é que está a tua vida lá? Está a sua vida lá. E a gente percebeu isso também na classe política, que as pessoas, nós, não é as pessoas, nós olhamos para o político e a primeira coisa que a gente lembra é de um problema nosso para resolver, um problema da comunidade ou de um amigo. E acaba sempre focando o político. E esquece que por trás desse político tem um pai de família, tem um empresário que dá empresa, que também tem dor de cabeça, que tem seus problemas. E a gente é muito grato por essa sensibilidade, vocês tiveram, de permitir que a gente pudesse mostrar um pouquinho o lado de vocês. Não, sem dúvida. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui junto com os meninos lá de Campo Morão, de ter feito esse reencontro entre a gente, né? Porque eles sempre trabalhando muito, viajando o Brasil inteiro. A gente também trabalhando muito, viajando a região inteira nessa vida, cada um tocando sua vida, uma satisfação muito grande. E é uma oportunidade, né? Trouxemos hoje o Grupo Minuano, que está lá da região de Campo Morão. Tem outros, também, outros artistas que querem vir, querem pedir, olha, pelo amor de Deus, acha uma vaguinha para nós lá. Tem que trazer o povo aí. Então, agora veio o Minuano, que eu acho que é o grupo que mais representa, mais bem representa Campo Morão, porque é um grupo que está por todo o Brasil. Quer dizer, você falou do Grupo Minuano, onde você fala no Brasil inteiro, todo mundo conhece, já ouviu falar, sabe que é de Campo Morão, então tem levado sempre o nome de Campo Morão, da nossa região, e sempre muito bem, né? Porque onde passa o Grupo Minuano, além de ser um sucesso como música, sucesso como gente, como pessoas, que também é muito importante. Nada adianta você ter um grupo muito musical, mas onde passa sempre deixa uma bronca, uma confusão, um rabo para trás. E esse não. Graças a Deus, esse não. É uma confusão para pagar, né? Ah, não, esse aí, sabe o que é o grande problema do Grupo Minuano? É conseguir uma data para trazer eles para gravar o programa. Tem que estar meio na região, né? Só que eles não estão preparados, mas eu vou pedir uma música, não sei se vocês vão cantar até o fim, como é que está. Eu queria que eles cantassem a música que eu gosto, é o Guri. Guri, claro. Se puder, eu gostaria. Deputado, nós queremos, eu vou tomar a sua cuia e agora, e deixar uma lembrancinha, um presente do Ile Renan aqui, para você aí. E Renan, o que você acha que vai sair no bate-bola com essa turma aqui, viu? Eu vou ter que fazer uma pergunta para cada um desse povo aí, porque a família é grande, né? Uma perguntinha para cada um, né? Não faz pergunta difícil, hein? Não, não. Vai ser bem fácil. Não vamos falar de pensão, não. Ah, isso aí. Entendeu? Vamos começar com o Rosenildo aqui. Pois não. O lugar preferido da casa, quando você está em casa. Ah, é o banheiro. Adoro banheiros. Banheiro. Quando eu não estou, né, eu estou tomando banho, cantando, compunho muito no banheiro. Além, na frente do cemitério, que eu e ele fizemos essa música primeira que a gente cantou, fizemos na frente do cemitério, perto de Pitanga ali. Sério mesmo? Essa, você juro, para você. Que maravilha. E foi mais pelo silêncio dos vizinhos. Não estou muito bem. Pelo silêncio dos vizinhos. Mas no final morreram tudo indivés. Tato, você tem medo de quê? Tenho medo de... De... Do que eu não tenho medo? Acho que eu não tenho medo de nada, não. Acho que o homem vem ao mundo, acho que ele tem que estar preparado sempre para tudo. Se ele disser que eu tenho medo de alguma coisa, eu vou estar sendo fraco. E acho que a gente não pode ser fraco, né? A gente está sempre preparado para o que der e vier. Maravilha. Marcelinho, se eu não fosse sanfoneiro... Marcelinho faz beck também, mas só não... Faz scruner também? Solo também. Solo também. Se não fosse cantor e sanfoneiro, o que você gostaria de ser? Palhaço de si. Uma ovelha. Uma ovelha. Pela altura, jogador de basquete. É, pela altura. Ele ia ser a bola, né? Falei palhaço, mas eu queria ser ator. 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 É uma selina, é uma presença muito boa de palco. Também, eu falei palhaço, né? Porque o palhaço também é artista, né? Com certeza, com todo respeito aos palhaços de todo o Brasil. Veja bem, né? O Chichu aqui diz que ele é o dedo duro da banda. É mesmo? Então entrega alguma coisa. Não, 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 senão eles me matam ali fora. Aqui tem o rabo preso, não pode? Tem o rabo preso também, mas aí é suíte, né? Quem está com o rabão na entrada não pode. Esse fogo, esse é afogar no óleo queimado, sai tanta coisa. Olha o queimado. Paulinho, uma lembrança. Lembrança, cara. Porca, velho. Eu vou falar assim que eu moro muito longe da minha família. Com cada 16 anos, eu sou do Passo Fundo. Eu tenho a lembrança que eu tenho daquela época que eu vivia, que eu estava passando o Natal, essas datas que tu passa em família, é uma coisa que eu gostaria de voltar a fazer com a banda, a nossa agenda sempre fica corrida. Você não consegue voltar no Natal? A gente não tem como, né? Graças a Deus, a nossa agenda é bastante corrida, né? E eu tenho saudade dessa época aí. Eu estou lembrando da família reunida ali e tal. Pedro Rafael, um presente marcante que você ganhou, que você não esquece que está marcado na tua memória. O presente marcante foi a gaita que eu ganhei do meu avô. Foi a gaita que daí ali fui ganhando meu dinheirinho, fui comprando um e outro até. Que época que foi isso? Isso foi mais ou menos em 2001. 2001? É. Você é o mais jovem da banda? Eu sou o mais jovem da banda. É. Eu estou falando em 79 e aí eu falo em 2001. Em 76, em 2002 e... Grilo, o seu dia fica completo quando... Quando acontece de estar tudo certo no dia, daí pra mim fica tudo tranquilo. Tudo certo aí. Fica feliz da vida. Fica feliz, claro. Rosemildo, uma história inusitada da banda aqui. Sei que tem várias, né? Inusitada, nossa, tem um monte. Me ajuda, Marcelo. Mais uma assim que vocês, volta e meia, vocês lembram assim, puta, lembra daquela? Eu lembro uma vez que nós estávamos tocando em Mafra e aí o... Na época a gente bebia no palco, né? Desculpa aí, telespectador, mas essa é a verdade, né? Bebia nós, comemos com farinha. Aquele dia era aniversário mesmo, acho. Já faz com a gente. Acho que nós tomávamos uns litrinhos a mais, rapaz. Aleluia. E aí descemos uma escadaria que tinha assim pra tomar banho e daí cheguei lá, estava o Grilo e o Marcelo assim, com as toalhinhas assim. E eu cheguei, eu digo, vou sacanear esses caras. Cheguei espalitando os dentes, né? E eles com uma fome tinham tomado uns seis litros whisky, pelo menos. Tavam com a boca mais seca que gosto de bebo, né? Aí eu falei... Ah, cara, que pastel com ovo que eu comi lá em cima. Ah, e o Marcelo, fomeado, já... Pastel com ovo? Pastel com ovo, cara. Cada ovo desse tamanho. A que engatou a toalhinha, pá, e ó... E foi, e eu já quase querendo rir... Daí o Grilo também, eu vou também. Eu digo, não, Grilo, não vá. Não vá, que é mentira. Aí quando eu chego lá fora, estava o Marcelo. Mas, peça, não acabou com o bravo, assim. Brabo, é? Agora ficou, né? Ô, Marcelo, vamos lá comer o pastel com ovo. Eu cheguei intimando a equipe técnica. Cadê o pastel com ovo? Mas que pastel? Você é de pelo todo, rapaziada. Eu sei que não é engraçado, assim, mas pra nós, assim, foi hilário. Foi demais ver a cara dele bravo por causa do pastel com ovo. E o Marcelinho, acho que fica bravo com facilidade, Marcelinho? Não, não. É, porque o Marcelinho... Eu sou bem calmo. Agora, quando me tiro no sério... Ou não tem pastel com ovo. Vou pedir, então, pra... Acho que pode ser até o Marcelinho, pra definir, assim, eu sei que vocês convivem até mais, como o Paulinho falou, que é a família, né? Se você fizesse uma reflexão do que representa toda essa moçada aí, um representa pro outro aí. Bom, o Minoano tem 35 anos de história. Essa é a quinta geração. Os mais antigos estão aqui já há 15 anos juntos. Os mais novos são o Tato, que vai fazer dois anos, e o Pedro Rafael, que completou três anos. É a nossa segunda família. É a nossa segunda família. O ônibus é a nossa segunda casa. E o Minoano é... É união. É união. Porque já passamos muitas fases boas aqui dentro. Muitas fases ruins. E a gente se gosta muito, muito, de verdade. Por isso que a gente está hoje hoje. Por isso que nós estamos tantos anos na estrada, essa formação. Passamos pendengas cunhudas, como diz o Gaúcho, né, bravas. Mas a gente se ama acima de tudo. Se respeita acima de tudo. E é isso que faz essa força. E tem alguém aqui que é compadre de alguém, que batizou filho de alguém, essas coisas assim? Não tem, né? Não tem? Não, não tem. Sabe esse negócio de batizar filho dos outros, de repente? Eu nunca vi rapazes, com o pato sempre briga. Mas vai ter o pato. Não, mas podemos brigar, não podemos? Não, é brincadeira. É, para a intenção, o mesmo é o meu primo e o Rosinildo, né? Chamamos ele de primo, o Pedro e o Rafael, né? Que são primos, então, o deputismo, né? Começando aí. Me falaram, Renan, aqui... Que pare por aí, né? É, que pare. Diz que ele, de vez em quando, faz umas trovas dentro do ônibus. Diz que é bonito de ver aí trovas. Mas o pai dos trovadores é ali, ó. Então, puxa vocês dois aí, uma trova aí. Vamos embora. Vai lá. Ô, Política Ilhola! O reiteiro toca a gaita Dizem que eu tenho uma lã Rosinildo te prepara Teis o andar de uma rã Nós estamos no programa Com o William e o Reino E agora, Rosinildo? Ai, do William e o Renan E o verso é que me consola Se eu não consigo cantar Já de vereda Eu passo a bola Tamo com o William e o Renan No Política Ilhola Sabe o que? Ei, Grilo, como é que você Você apresentaria o William e o Renan Assim, na voz do Silvio Santos? Baveia pra cá É com vocês O William e o Renan Minha gente querida Pode falar Vou deixar um presentinho aqui, então Vou deixar pro Tato aqui Em nome da banda Um presentinho pra vocês aí Que tá o nosso trabalho O nosso CD, o DVD Pô, que beleza Minha gente querida É o Jeitão de Fazer Programa Do Jeitão que você gosta Do Jeitão que nós gostamos Hoje recebemos aqui O deputado Márcio Nunes O Grupo Minuano Infelizmente O Política e Viola vai chegando ao final Queremos desejar Como é que é? Infelizmente O Política e Viola está chegando É Mas na próxima semana Estaremos aqui com mais um deputado amigo Mais uma banda Uma cantora Um cantor pra fazer a sua alegria Aí na sua casa Um grande abraço Fica com Deus E que o papai lá no céu Ilumine o caminho de cada um de vocês Até a próxima semana Maravilha Eu também quero agradecer a presença Do deputado Márcio Nunes É só um prazer conhecer Um pouco da sua história E uma pessoa igual a gente Que gosta de música Como a gente gosta Também agradecer a presença Do Grupo Minuano Que nós somos Além de De fãs Gostamos muito Do trabalho de vocês E ficamos muito felizes De vocês estarem aqui Participando do nosso programa E atendendo o deputado O deputado fez um pedido A música O Guri Nós vamos encerrar o programa Ok? Antes eu quero Só agradecer o deputado Márcio Nunes Essa pessoa simpaticíssima Que além de deputado Como ele falou Tem que ser um grande ser humano E uma pessoa humilde Parabéns deputado É isso é verdade E estamos sempre juntos Viu deputado Muito obrigado pelas palavras Que nos engrandeceram muito Deixa sua mensagem final também Para o nosso telespectador Parabenizar O William Renan Acho que é brilhante a ideia E também o presidente da Assembleia O Traiano Que aceitou essa boa ideia Eu acho que isso É muito bacana Que acaba podendo mostrar Um pouco do trabalho do político Um pouco do ser humano Político E mostra também Além da musicalidade Os artistas que são Cada um dos meninos Estão aqui Então são grandes artistas Grandes pessoas Grandes seres humanos E acho que estamos de parabéns E com certeza absoluta Quando for convidado Quero vir outras vezes Poder participar Valeu gente Um abraço Fechamos com o grupo Março menos Sei que essa música Mexe muito Mexe comigo também Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba Já me desce Queria boenda Alpargatas E um cachorro Com o companheiro Pra me ajudar Botas vaca No meu peito Sou um sogueiro Hei de ter uma tabuada E o meu livro Queres ler Vou aprender a fazer Contas E algum bilhete Escrever Pra que a filha Do seu vento Saiba Que ela é meu bem querer Se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita De oito mais Pra ver o ronco Que sai Bota a ceitil Do alegre E as horas Do imiro cai Lenço vermelho E guaiaca Compradas lá no Uruguai Pra que me digam Quando eu passe Saiu igualzinho Então vai Pra que me digam Quando eu passe Saiu igualzinho Então vai E se Deus não achar Muito Tanta coisa Que eu pedi Não deixe que eu Não deixe que eu Me separe De esse rancho Que eu nasci Nem me desperte Tão cedo Dos meus sonhos De guri Que eu nunca saia Que eu nunca saia Daqui Ele é lambuja Permita Que eu nunca saia Daqui Ele é lambuja Permita Que eu nunca saia Que eu nunca saia Daqui Valeu 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 E até a próxima